Olá turminha linda! Tudo bem? Matemática! Então olhem só, deixa eu pegar meu marca-texto. Página 36, nós vamos até a 39. Sandra, Maicon e Léo fazem aula de capoeira. Observe a planta baixa da academia, onde eles jogam. Então aqui é a planta baixa, a academia aqui. Nessa sala tem hip-hop, nesta ché, nesta jazz, judô, maracatu, taekwondo, merengue, samba, forró, frevo, country, capoeira, tango, valsa, zumba e dança do vento. Bom, e eles fazem capoeira, ok? Então, letra A. Marque um X na sala, na sala em que Sandra, Maicon e Léo fazem aula de capoeira. Então eles fazem aula de capoeira aqui. Então vocês vão fazer um X, ó. Na sala, onde eles fazem capoeira. Uma mulher chegou na frente da sala, ó. A porta da sala tá aqui, ó. Então uma mulher chegou na frente da sala de capoeira e perguntou para Sandra, para o Maicon e para o Léo, como chegar até a sala onde acontecem o axé. Ó, o axé, onde tá o axé? Aqui, ó. Então a menina tá aqui, ó. Como que ela faz para chegar até o axé? Observe a resposta que cada um deu e trace o caminho seguindo as orientações. Então cada criança, essa é Sandra, ensinou a mulher a chegar na sala de axé de uma forma. Então vamos lá. Vá até o fim desse corredor. Vá até o fim desse corredor. Até o fim e até onde já tem a parede. Vire no segundo corredor à esquerda. Siga nesse corredor. A sala de axé é a terceira à direita. Então vamos ver como que ela fez. Só que não é aqui que a gente vai fazer, ó. É no próximo, que é na página 37. Então eu vou pegar meu livro aqui para eu poder ler de novo. Porque como a mensagem da menina e da Sandra tá aqui desse lado, ela não vai conseguir enxergar. Voltar lá e desenhar aqui, né? Então, ó. Aqui é a porta da sala de capoeira. Ela tem que chegar aqui nessa porta da sala de axé. Então a mulher tá aqui, ó. A Sandra ensinou assim pra ela, ó. Vá até o fim desse corredor e vire à esquerda, ó. Então a pessoa tá aqui, ó. Vai até o fim do corredor. Então ela tem que ir até o fim do corredor, ó. Onde tem a parede. E virar à esquerda. Então, ó. Vai até o fim do corredor. E vira à esquerda. Foi o que ela falou. Aí ela falou assim, ó. Depois, vire no segundo corredor à esquerda. Segundo corredor, pessoal. Isso aqui é corredor, ó. É uma rua, outra rua. É um corredor, ok? Então, no segundo corredor à esquerda, ó. Primeiro corredor. Não é. Ela falou no segundo. Ó. Segundo corredor à esquerda. Até porque à direita não dá pra virar porque não tem uma parede aqui, né? Aí ela fala. Siga nesse corredor. A sala de axé é a terceira à direita. Então a sala de axé, ó. Segue reto, ó. É a primeira sala, segunda sala, terceira sala à direita. Então, a Sandra ensinou a mulher a chegar desta forma, ok? Nessa forma de localização. Então você tem que fazer o caminho que a Sandra ensinou. Aí nós temos aqui o Maicon. Então a mesma coisa. A sala de axé aqui. A capoeira aqui. Vamos ver como que o Maicon ensinou a mulher a chegar até a sala de axé, ó. Após a sala da valsa, vire à esquerda, ó. A sala de valsa tá aqui. Então ele falou após... Então quer dizer, passando a sala de valsa, vire à esquerda. Então a mulher tá aqui, ó. Após a sala de valsa, que é essa daqui, vire à esquerda. Vire à esquerda novamente. Então, ó, ele falou vire à esquerda. Chegou aqui, vire à esquerda novamente. Depois vire à direita. Ó, virei à esquerda, já viro à direita. Em seguida, vire à esquerda. Virei à direita. Em seguida, virei à esquerda. A sala de axé é a última à sua direita. A sala de axé é a última sala à sua direita. Então, ó, a Sandra ensinou dessa forma. O Maicon ensinou dessa forma. E vamos ver como que o Léo ensinou. O Léo falou assim, ó. Então, ó, a sala de capoeira tá aqui. O axé está aqui. Vire no primeiro corredor à esquerda. Depois vire à direita, ó. Então, ó, tá aqui, ó. No primeiro corredor é esse? Primeiro corredor à esquerda. Depois vire à direita. Siga e vire no primeiro corredor, ó. Primeiro corredor à esquerda. Vire novamente à esquerda. E siga a sala de axé. Fica neste corredor à direita. Em frente à sala do merengue. A sala do merengue é aqui. Então, vocês viram? Tivemos três formas de ensinar. A Sandra ensinou assim. O Maicon assim. E o Léo assim. Qual vocês acharam mais fácil? A forma da Sandra? A forma do Maicon? Ou a forma do Léo? Aí cada um vai ter a sua escolha, né? Como que achou mais fácil. Página 39. Nossa, é a última. Reconhecer e descrever algumas figuras geométricas espaciais. Foi o que eu aprendi. O que vocês aprenderam? Escreva o nome das figuras geométricas espaciais indicadas a seguir. Galera, como que você chama essa figura geométrica espacial aqui? Chama de Cilindro. E este daqui? É um prisma de base triangular, ó. A base em forma de um triângulo. Então, é triangular. E este outro aqui? Essa outra figura geométrica espacial? É um cone. E essa daqui? É uma pirâmide. E qual é a base dessa pirâmide, galera? Pirâmide de base quadrangular. Aprendemos sobre representar posições da malha quadriculada e traçar projetos. Ok? Pessoal, então foi essa nossa atividade. E um beijo. Ficamos na próxima aula. Beijão! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!